Minha diretoria, o fogão perdeu para a LDU, fora de casa, na altitude e se complica no grupo conforme eu imaginei, previ aqui, aliás, coloquei lá no meu, quando eu fiz a análise dos grupos da Libertadores, eu coloquei na manchete que o Botafogo tinha pegado o grupo mais complicado, tive algumas pessoas falaram, você tá maluco, o Botafogo pegou mais fácil, eu falei, pegou não, pegou não, o Botafogo é difícil, tem altitude, tem outra, outros fatores para se considerar, etc, 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 e evidentemente que ali eu não consideraria ainda a chegada de um novo treinador com um estilo de jogo completamente diferente, né, o técnico do Botafogo, como eu coloquei, não sei se vocês estão no meu atual Instagram, porque minha vida é complicada com isso, agora a gente tá começando a descobrir, né, mas enfim, o Arthur Jorge fez, tá chegando agora no Botafogo, ele é um treinador bem diferente, ele é um treinador extremamente ofensivo, é um treinador que tem uma característica ofensiva mesmo com times limitados, que ele tava no Braga, de Portugal, não conquistou grandes títulos, ganhou lá o terceiro campeonato deles, tem o campeonato, a Copa e tem uma outra menor que ele acabou ganhando pelo Braga, o que já é do caralho por ser do Braga, mas não é um treinador renomado, que a gente conheça pra caralho e tal, mas a gente tem a referência do trabalho no Braga, e cara, é um time que toma gol, é um time exposto, mas é um time que faz muito gol, e a escalação do time que ele colocou hoje, é um time que demonstra aquilo que eu esperava dele, até achei um pouco abusado da parte dele, porque, porra, o primeiro jogo, precisa ganhar, precisa fazer ponto, situação complicada na Libertadores, fora de casa, na altitude, eu falei, porra, hoje ele não vai que nem um louco, ele vai com o tempo, e ele foi, irmão, botou os caras lá na frente, botou tecnicamente os melhores jogadores que ele tinha na frente, e por mais que o resultado tenha sido ruim, que o Botafogo tenha tido oportunidade de perder o jogo, até por mais gols, a defesa do Botafogo se comportou muito mal, e aí eu já não sei se é questão técnica ou questão tática, eu acho que é mais técnica do que tática, esses zagueiros do Botafogo talvez sejam um pouco lentos demais, ainda mais com um estilo de jogo como esse, mas eu gostei muito do que eu vi hoje, aí você vai falar, Rica, você tá maluco, o Botafogo jogou mal, eu não gostei do que o Botafogo jogou não, eu gostei do culhão do treinador de falar, ó, meu time é esse, é assim que nós vamos jogar, nós vamos ter iniciativa do jogo, nós vamos ter a bola, nós vamos ter um ataque bem poderoso, de modo que o adversário não vai poder sair a hora que quer, para cima da gente, que é uma coisa que eu sempre acreditei no futebol, que a melhor maneira de você se defender é você impedir que o adversário venha para cima de você, quando você coloca vários jogadores qualificados de frente, você começa a impedir a saída dos laterais, dos rolandes, dos caras, você começa a dar uma dificuldade na vida deles, quando você bota um time inteiro atrás, você vai dar a bola para o cara, vai ser uma bola de falta, uma bola parada, escanteio, o cara vai achar um gol, então assim, como eu reclamo muito da falta de culhão do Botafogo, de modo geral, eu gosto do que eu vi hoje, tá, eu gosto muito do que eu vi hoje, não pela escalação, nem pelo jogo, não pela atuação, nem pelo resultado, mas pela maneira com que ele entendeu que o time de Botafogo deveria ter jogado, não funcionou, eu acho que tem um fator de altitude aí que tem muita gente ignorando, ah, o Botafogo foi mal, o Botafogo, cara, quase ninguém consegue jogar bola contra a LDU lá, numa condição normal, todo mundo apanha da LDU lá, é uma pica, difícil pra cacete, ele tem altitude, não é um time pequeno, não é um time desacostumado a jogo internacional, embora hoje não tenha tido grande pressão de torcida, etc, o estágio estava razoavelmente vazio, num jogo dessa magnitude, que aliás eu nem entendi porquê, mas também não sou equatoriano, mas eu gostei da ideia do culhão do Arthur de ter colocado o time desse jeito, e é um indicativo de que o Botafogo deve jogar dessa maneira no Campeonato Brasileiro, por quê? Porque se você coloca um time desse, num jogo desse tamanho, com essa importância, na altitude, sem o time ainda estar pronto pra isso, significa que no Campeonato Brasileiro você vai usar esse time mais rotineiramente do que num jogo específico, num jogo especial como foi esse contra a LDU, a situação no grupo do Botafogo não é boa, mas teve um empate no outro jogo que dá uma facilitadinha, ninguém saiu disparando lá, porque se dois disparam, fodeu, então você pode até ter um que dispara e não ter problema, o problema é se dois dispararem, não aconteceu, teve um empate no outro jogo, então o Botafogo ainda pode recuperar, vai ser difícil, o grupo é difícil, mas o Botafogo ainda pode recuperar. Em relação a individualidades, talvez o Jefinho não tenha encontrado ainda exatamente o melhor lugar pra ele no campo, talvez a mesma coisa aconteça com o Luiz Henrique, talvez ainda haja ali uma dificuldade de entendimento de onde vai estar o Junior Santos, onde é que vai estar o Jefinho, onde é que vai estar o Luiz Henrique, por quê? Porque são três jogadores de beirada e o Tiquinho no meio, então alguém vai ter que vir pra trás pra jogar na frente do Marlon e do Danilo, ou do Tietchan, que eu acho que provavelmente vai ganhar titularidade com o tempo, pra fazer esse jogador ali que faz mais ou menos a função do Neymar, que é um jogador que joga atrás dos atacantes tendo dois jogadores abertos. Eu realmente não faço ideia de quem vai ser esse cara, porque são três jogadores de velocidade que jogam aberto, e talvez numa dessa aí o Romero consiga a vaga dele, embora o histórico recente do Romero não indique que ele seja um jogador que esteja lá gerando muita confiança, mas pode retomar o grande momento dele lá do Boca, de muito tempo atrás, e ele ser essa solução ali, até porque ele joga ali, então ele consegue talvez jogar ali melhor do que um desses caras. Então, acho que ele armou um time pra contra-atacar, mas esse time teve o ímpeto de pegar a bola muitas vezes e querer criar a jogada, e ali eu acho que bagunçou esse setor ali do meio de campo, ninguém sabia exatamente quem faria essa função. Não vai ser o Danilo, não vai ser o Marlon, vai precisar de um jogador ali, esse jogador provavelmente seria o Eduardo, e ali eu acho que é a grande dificuldade que ele vai encontrar, provavelmente é essa, de encontrar quem é que vai jogar nessa função ali. Quando o Eduardo estiver ali, pra mim, imagino eu, que a titularidade é dele, e alguém vai rodar lá no ataque, pelo menos por enquanto. Mas enquanto o Eduardo não estiver, ele vai ter essa dificuldade de ter que encontrar. Eu não acho que seja o caso de ser nenhum desses três jogadores, eu acho que tem que ser um jogador mais central, que cadencie um pouco mais o jogo, um passe um pouco melhor e tal, e não necessariamente jogador veloz. Se você ficar com três jogadores velozes e o Tiquinho, você fica meio que forçado a jogar o tempo inteiro, dependendo de uma bola, e você perde muito a bola. O problema é quando você joga com vários jogadores nessa característica, não é o que você cria, o problema é que você perde a bola, porque são jogadores que arriscam muito, eles arriscam drible, arriscam jogadas de fundo e tal, e é o momento que você mais perde a bola. Então quanto mais você perde a bola, mais a sua defesa tem que voltar, tem que tomar a bola nas costas e seus laterais podem ir pouco, porque não vai com segurança. Não tem aquela bola presa no meio de campo ou no ataque com um pivôzão até chegar todo mundo, é mais difícil. Então defensivamente esse time é perigoso para o Botafogo. Então eu acho que o Eduardo entra aí, sai alguém lá do ataque, mas a ideia do Botafogo de ofensividade, de ter os seus melhores jogadores tecnicamente, Jefinho, Júnior Santos, Luiz Henrique, faz sentido. O que vai ficar difícil é você imaginar aqui, o Botafogo contratou o Luiz Henrique, jogador muito caro e muito bom jogador. O Botafogo já trouxe o Jefinho, que também é um jogador caro e bom jogador. Tem o Tiquinho como titular e o Júnior Santos como seu melhor jogador. E são jogadores que ocupam quase que o mesmo lugar no campo, um por um lado, outro por outro, mas todos jogadores de beirada. Ali vai estar o grande desafio dele, quem que vai ficar com a vaga? Alguém vai ter que sair, ou ele vai ter que jogar com três jogadores, tirar o Tiquinho, três jogadores rápidos, não vai fazer. Então a grande dúvida é ali, mas cara, eu não vi de forma negativa a maneira que o Botafogo se propôs a entrar em campo hoje não. Eu fiquei feliz com o culhão do cara de fazer o que ele acredita desde o primeiro jogo. Vamos ver. Sucesso na Europa Superbet, agora no Brasil. Tem bônus generosos, super odds e saques instantâneos na hora que você ganha. Seja super com Superbet. Tchau, tchau, tchau.